E a Orla foi o lugar escolhido para relaxar na folia. Quem disse que no carnaval o povo só quer folia? Quem fica em João Pessoa quer mesmo é praia. Admirar nosso litoral e curtir os dias de folga, descansando em família. Enquanto muita gente sai daqui pra curtir lá em Pernambuco, os pernambucanos estão correndo pras nossas praias. Corretamente. Aqui é... Praia boa faz isso. Praia boa faz isso, correto. E nos surpreendeu. Por quê? Porque nós não imaginávamos que era tão bela assim. Ah, olha que é assim, viu? Olha, aproveita muito. Pra Natal, pra Maceió, tudinho. E ainda não tinha aproveitado aqui mesmo de fato. Faltem outras vezes, porque é tão pertinho e é tão legal aqui, tá bom? Os pessoenses também aproveitaram a folguinha. Agora é praia, com certeza. Comida boa, bom papo e não pode faltar música. A trilha do carnaval fica por conta de quem leva a caixa de som. A trilha sonora aqui da família é animada, viu? É sua caixa de som? Isso, isso. Não pode faltar não, né? Não, não, não. Não pode não. Comprasse pra esse carnaval ou já vem há muitos carnaval te acompanhando? Já, já vem acompanhando há muito tempo. E claro, enquanto muita gente curte, várias outras trabalham. Tinha din-din, óculos, frutas, água, todo mundo vendendo para garantir um dinheiro extra no carnaval. O pessoal tá comprando bastante? Comprando bastante. Com esse calor, né? Com esse calor pra receber hidráulica. Deixa aí pra quem tá em casa, tá vendendo a quanta, Nina? Ah, 1,50. 1,50 baratinho. E é grande, viu? Olha só o tamanho do din-din da Nina. Trabalhando ou curtindo, bom mesmo é aproveitar o carnaval em paz e com cada um fazendo o que gosta. O nascimento de mais de 130 tartaruguinhas chamou a atenção hoje à tarde na Praia do Bessa. De acordo com o presidente da ONG Guajiru, Roberto...